Depois das análises ao Rioave e ao Boa Vista, trago mais um jogo referente à Liga Noz e escolhi o Estoril Praia frente ao Moreirense. Vou analisar a equipa de Pedro Emanuel, o Estoril Praia, que perdeu em sua casa, surpreendentemente, por duas bolas a zero. Estoril teve melhor, na minha opinião, em grandes momentos de jogo, mas a estratégia de Manoel Machado, num jogo pragmático, num jogo fechado e espreitando o contra-ataque, conseguiu levar os três pontos para Moreira de Cônegos. Pedro Emanuel colocou no seguinte 11, Moreira na baliza, lado direito o Fernando Fonseca, lado esquerdo Abner, dupla de centrais com Alis e Pedro Monteiro, um pivôo defensivo, Pepe Rodrigues, à frente dois interiores, Eduardo e Invasilista, e um trio de ataque com Alano, extremo mais à direita, Jorman, extremo mais à esquerda, e na frente o ponta-de-lança, Kleber. Aos novos inscritos, vou ser mais repetitivo, começo por falar dos comportamentos e princípios de jogo do modelo em questão da equipa que eu estou a analisar, desta vez de Pedro Emanuel, depois passo para uma opinião genérica, geral, sobre a partida, incluindo também os golos com imagens estáticas, porque vocês sabem que eu não posso colocar imagens televisivas, porque não tenho esses direitos de imagem. O Estoril, e partindo de trás para a frente, o Estoril através de uma primeira fase de construção, porque o Moreirense assim o permitia, os dois centrais muito bem posicionados, Alis de um lado e Pedro Monteiro do outro, dava para que Pepe Rodrigues, também no corredor central, espreitasse sempre ali, dando uma linha de passe, no intuito de receber a bola e passar para a segunda fase, e depois a bola estando no lado esquerdo, havia uma certa dinâmica nos corredores laterais. Neste caso, Abner, o lateral, subia no terreno à procura da sua profundidade, quando o Jorman Aguilar procurava movimentos interiores. Quem se juntava para esse triângulo, essa dinâmica, no corredor mais lateral à esquerda, era Lucas Evangelista, que depois também tentava receber a bola entre linhas e criar uma dinâmica no corredor mais à esquerda. Mas aqui, o objetivo foi mostrar uma primeira fase de construção da equipa de Pedro e Manuel. Portanto, o Estoril conseguia construir, porque o Moreirense não pressionava muito alto e não tinha uma pressão muito bem identificada, e então o Estoril conseguia sempre, com alguma facilidade, construir e passar para uma segunda fase, que é quando a bola entra no meio campo da equipa adversária. Depois, a estrutura, quando a bola passava da defesa para o meio campo, a estrutura mantinha-se, era Pepe Rodrigues, o primeiro homem, com grandes probabilidades de receber a bola, e reparem no triângulo, quando Lucas Evangelista, um pouco mais à esquerda, e Eduardo, um pouco mais à direita. Este era o triângulo fixo, não vi grande dinâmica na rotação do triângulo, era assim que Pedro e Manuel jogou ontem frente ao Moreirense, com Pepe Rodrigues no vértice do triângulo, e depois uma base com Eduardo e Lucas Evangelista. Portanto, a única dinâmica que eu percebi não foi na troca do triângulo invertido ou do triângulo normal, foi na rotura dos médios interiores que davam através dos corredores laterais. A rotura era feita do meio para fora, que neste exemplo é muito bem identificado, onde Lucas Evangelista vai aparecer no lado direito, no corredor mais à direita, e depois vejam a dinâmica do Estoril. Lucas Evangelista parte de dentro para fora, o interior que vai dar largura à frente de ataque do Estoril. Alano, muito bem, Lucas Evangelista invade a zona de Alano, e Alano vai mais para o corredor central colar-se um pouco a Kleber. Atrás, Fernando Fonseca dava o apoio ao seu lado, no seu corredor, e a bola no outro lado, reparem que Abner está completamente subido através do seu corredor, e Jorman Aguilar também procura movimentos interiores. Aqui está a grande dinâmica, neste caso especificamente do médio interior Lucas Evangelista, que vai invadir o corredor mais à direita, Alano vai passar para o corredor central, e depois do outro lado a liberdade do lateral Abner, quando Jorman Aguilar aparece mais dentro, mas aqui também de realçar a estrutura tática do Moreirense, que sem bola defendia no 4-4-2. E reparem que nos médios do Moreirense, muito bem alinhados, a redução dos espaços também é muito menor, o que dificultou e muito a equipa do Istoril Praia. Portanto, alguma dinâmica no meio, mas não em relação à troca posicional do triângulo, mas a dinâmica do meio era com os interiores a dar a largura, a fazer movimentos de ruptura de dentro para fora. O comportamento, e ainda estou a falar com bola, o comportamento nos corredores laterais eram exatamente iguais, tanto no lado esquerdo como no lado direito, e vou passar por imagens exemplificando o lado direito. Em grandes momentos da partida, dependia sempre daquilo que o jogo solicitava, era muito fácil de ver que o lateral direito de Fernando Fonseca tinha a liberdade para subir no seu corredor mais à direita. E a dinâmica era quando Alano, o extremo direito, fletia para dentro, para quê? Para libertar o corredor a Fernando Fonseca. Fernando Fonseca é um jogador que é rápido, conseguiu muito bem fazer sempre a penetração ofensiva, explorava o seu corredor através da sua velocidade, profundidade, verticalidade, e assim iria sempre criar algum perigo. No lado esquerdo, o exemplo era exatamente igual, quando o Jormann Aguilar vinha para posições mais interiores, para quê? Para dar uma linha de passe, para fazer a superioridade numérica, e também para libertar o corredor a Abner, para subir, para dar também a sua profundidade, verticalidade, ao corredor mais à esquerda. Quando os laterais não subiam, isso também dependia sempre daquilo que o jogo solicitava, e também nas rotinas já definidas para a equipa do Estoril. No lado direito, o extremo que dava a largura à front-attack do Estoril era Alano. Alano é um jogador muito rápido, com uma técnica individual muito acima da média, e mais uma vez o Estoril conseguia atacar com muitos homens na frente. Alano, mais à direita no seu corredor, reparem que Clever está a fazer a movimentação para a área, para a zona de finalização, e reparem que os dois interiores do Estoril Praia, Eduardo e Lucas Evangelista, também tomavam conta da organização ofensiva, e iriam aparecer numa zona mais à frente. Do outro lado, do lado esquerdo, era exatamente igual. Quando o Abner não conseguia subir, quem dava a largura à front-attack da equipa do Estoril, mais à esquerda, era Jorman Aguilar. Por isso, estes foram os comportamentos dos corredores laterais. Aqui, uma parte, é que a grande mobilidade, com a rotura dos médios interiores para as faixas, e depois os jogadores das faixas também virem para o centro do terreno, e nas investidas do Estoril, quando efetuava ataques rápidos, quando mudava a velocidade no último terço do terreno, o que é que acontecia? Os médios interiores iriam aparecer com grande frequência em zonas de finalização. E isso, o que é que acontece? Quando há muito deambular de posicionamento, depois a transição defensiva fica menos organizada, e menos eficaz, onde o Moreirense, quando roubava a bola, e partia para a sua organização ofensiva, quase sempre em contra-ataque, a transição defensiva do Estoril não era eficaz, devido à grande mobilidade do meio campo à frente, e ao deambular de posicionamentos. O Estoril é uma equipa que tem qualidade técnica individual, enquanto conjunto, enquanto coletivo, Pedro Emanuel ainda vai ter que ter muito trabalho para definir bem as suas zonas de ação, nos comportamentos com e sem bola. O Estoril, sem bola, era uma equipa que também pressionava, pressionava, era uma pressão média alta, mas não tanto organizado, e por isso é que raras vezes o Estoril conseguia recuperar a bola dentro do meio campo do Moreirense. Quando não conseguia recuperar, organizava-se no 4-1, 4-1, o que é que acontecia? Pepe Rodrigues ficava na sua posição mais natural, à frente uma linha de 4, em que Jormann Aguilar e Alano desciam dos seus corredores laterais e formavam aquela linha do meio campo com os interiores Lucas e Vagilista e Eduardo. Na frente ficava sempre o ponta-de-lança Cleber, não teve uma noite inspirada, não conseguiu fazer bolo e teve poucas oportunidades na área para finalizar. Portanto, o jogo teve a vitória da equipa de Manuel Machado, o Moreirense foi a primeira vez que conseguiu ganhar no reduto do Estoril, e depois o jogo foi aos poucos, dando que o Estoril não estava tão compacto, como eu já tinha visto em jogos anteriores. Até que aos 33 minutos sofre o golo de bola parada, é um canto a favor do Moreirense, uma falta de marcação não zonal, como poderia ter feito também uma marcação mista com o zonal e alguns jogadores identificados com marcação individual, o central Abarun consegue fazer, num golpe de cabeça, o primeiro golo do Moreirense. Aqui notava-se que o Moreirense não estava a merecer o golo, mas, como toda a gente sabe, no futebol as bolas paradas são de extrema importância. O golo foi efetuado pelo Moreirense, o Estoril sentiu um pouco esse golo e sai para o intervalo a perder por uma bola a zero. Depois, no início da segunda parte, o Estoril também continuava a procurar agora o empate, estava a jogar em casa perante os seus adeptos e não estava a resultar. Mantinha a mesma estrutura, os mesmos comportamentos e o Moreirense ia sempre espreitando o seu segundo golo. Aos 66 minutos há substituições, há trocas, no sentido de melhorar este Estoril. Sai o Pepe Rodrigues, o pivô defensivo e o Jormann Aguilar, que estava a jogar na esquerda, e entra André Claro e Mateus Índio. Aqui há uma mudança de estrutura aos 66 minutos e Pedro Emanuel, muito bem. Mudou para um 4-4-2, em que Cleber ficava na frente e Mateus Índio jogava atrás de Cleber. Era o suporte para o ponta-lança brasileiro. Mateus Índio na frente com Cleber, Alano continuava no lado direito e André Claro foi para o lado esquerdo, ficando no meio-campo só dois jogadores, Lucas Invaslista e Eduardo. Não estava a resultar, mesmo com dois avançados, ou um ponta-lança e um avançado, não estava a funcionar. O Estoril estava a perder muitas bolas, com erros de passos e também com roubos de bola por parte do Moreirense. E aos 74 minutos, Pedro Emanuel ainda conseguiu colocar uma formação mais atacante. Vai tirar Abner, o lateral esquerdo, e vai colocar Bruno Gomes, e assim mais um ponta-lança. O que é que aconteceu? Alano, que é canhoto, passa para a lateral defensiva, mais à esquerda, e assume a frente-ataque com dois homens mais fixos, Bruno Gomes e o ponta-lança Cleber. O que é que aconteceu? Azar, nesse minuto da substituição, há o segundo golo por parte do Moreirense, num jogador que tinha acabado de entrar, Zizu. É Tozé que ganha a linha final, vai fazer um cruzamento e depois lá está o central do Estoril, Alix, faz um corte incompleto através de um carrinho. A bola vai sobrar para Zizu, que no remate faz o segundo golo. Aqui, matou todas as aspirações de Pedro Emanuel, de tentar, no mínimo, chegar ao empate e depois pensar numa remontada, mas o Moreirense, muito frio, muito calculista, com uma estratégia muito bem montada por Manuel Machado, faz o segundo golo, mata a equipa do Estoril em casa, leva os três pontos para Moreira de Cónagos e eu assim termino mais uma análise a uma equipa que escolhi e não foi uma equipa grande, foi uma equipa como o Estoril Praia que tenta fazer um bom campeonato nesta Liga Nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é com um like, com uma curtida, com uma joinha que vão apoiar este tipo de trabalho, para eu também ver o vosso feedback sobre este tipo de análise. Quem não é subscrito no canal, aqui em baixo tem um botãozinho vermelho subscrever, é clicar e ficam inscritos no canal Joga Simples. Da minha parte, resta-me agradecer o tempo que vocês tiveram para ver este vídeo e mais uma análise a uma equipa da Liga Nós aqui no canal Joga Simples.